Lasta! Olha o lepo-lepo do furacão! Machuca a mamãe! Não tenho carro, não tenho dedo E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 ha Lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso Não tenho carro, não tenho dedo E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 ha Lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Ha, 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 ha Lasta! Ó, se é furacão elétrico, bora atravessar a choca Não tenho carro, não tenho dedo E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso Ha, 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 ha Eu já não sei o que fazer Douro pé rapado com salário atrasado Ha, 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 ha Já não tenho onde me esconder Já fui desfejado, banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é por dinheiro ou por amor Pra cima, furacão Não tenho carro, não tenho dedo E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente Disse ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso, manda a gente faz Não tenho carro, não tenho dedo E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso quando a gente faz Ha, 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 ha No lepo-lepo, é tão gostoso Ha, 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 ha Eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ha, 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 ha Já não tenho onde me esconder Já fui desfejado, banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é por dinheiro ou por amor Pra cima, furacão! Não tenho carro, não tenho teto E se quiser ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 do lepo-lepo Tão gostoso quando a gente faz Ha, 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 do lepo-lepo É tão gostoso quando a gente diz Ha, 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 do lepo-lepo É tão gostoso quando a gente faz É tão gostoso quando a gente faz